Sextou! E o decreto animal em homenagem a ele, Ale Oliveira, o mito chegou! Então hoje é sexta e vai rolar a caçada do cão selvagem africano, focado em criaturas novas, velhas, doentes e desacompanhadas. Porque eu não sou um ratel, Melívoracapensis, mas hoje eu vou ficar com a cara toda lambuzada. Continuando na savana, hoje você vai brincar de cupim e vai cair de boca na lenha. Então me chama de mosquita, isso mesmo! Porque hoje eu vou chupar e depois depositar os ovos. Então vem com o bonde da loja virtual! Com entregas para todo o Brasil, desconto especial das pedras aquecidas, produtos como lâmpadas UVA e UVB, recintos e até incubadora. O baratão, eu e ele! Animalha! Uuuu!